Após um ano de produção recorde em 2022, o Brasil deverá, novamente, ter uma boa safra nacional de trigo. O trigo ganhou espaço em um momento em que o cereal perde preço em relação ao da safra passada. O Paraná terá recordes de produção. A área de trigo plantada esse ano bate recorde estipulado em 1980 e aumentou 30% no Paraná, chegando a 1 milhão e 390 mil hectares. Os preços mais atrativos e o atraso na colheita da soja contribuíram para a decisão dos agricultores do Paraná. Segundo o Deral, com essa área plantada, o Paraná tem potencial para colher mais de 4 milhões e 500 mil toneladas na safra de 2023. Tiago Almeida, agrônomo da Camis, que cooperativa com sede em Mariópolis, explica o motivo desse ganho de área. O produtor, quando tomou a decisão de plantar trigo nessa safra, foi no ano passado ainda, no final do ano, no mês de novembro. Nesse momento, o cenário da cultura era extremamente importante, relevante e rentável. Nós tínhamos preços de trigo muito mais elevados do que se tem hoje. E com um histórico da última safra muito boa, fez com que o produtor apostasse um pouco mais, então, na cultura do trigo no nosso estado. Dentro da Camis, que propriamente dito, se aumentou em 20% o plantio de trigo em relação ao ano passado. Então, dá para a gente resumir que foi em relação à alta de preços da cultura e também as boas produtividades obtidas no ano anterior para a cultura do trigo. O agricultor Mauro Martinello plantou 30 alqueires de trigo nesta safra. Na época em que planejou a rotação de culturas em sua propriedade, o trigo apresentava um custo de produção de 100 sacas por alqueire. Hoje, subiu para 140 sacas. A gente pensou em plantar trigo pelo valor do preço que estava, né? No momento em que a gente comprou os insumos, o preço, a gente fez as contas e dava para encarar, né? Na época, quando a gente comprou os insumos, a gente pagou o custo do trigo, era 100 sacas por alqueire, né? Hoje, como baixou bastante o valor da saca de trigo, hoje o custo subiu para 145, 150 sacas o alqueire, né? Então, hoje, se fosse por hoje, era inviável, né? Agora é investir em boas práticas culturais e torcer pelo clima. O mercado será uma consequência na colheita lá na frente, porque primeiro é fundamental ter o grão para depois correr atrás do preço melhor. No geral, nós viemos aumentando o plantio de trigo não só no último ano. O Paraná vem retomando esse plantio de trigo nos últimos dois ou três anos, muito levado em função da alta de preços e deixando a cultura economicamente rentável.